Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que regula a prática da ecoterapia em Santa Catarina. A matéria de autoria do deputado Júlio Garcia adequa as normas estaduais referentes a esta atividade, as normas nacionais estabelecidas por lei federal de 2019. A ecoterapia é um método terapêutico e pedagógico que usa o cavalo para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, utilizando técnicas das áreas da saúde, educação e equitação. Como a atividade exige o movimento de todo o corpo, contribui para o desenvolvimento da força muscular, para a conscientização sobre o corpo e o aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Também desenvolve a autoestima e a autoconfiança e ajuda na socialização das pessoas com deficiência. Em Santa Catarina, 28 centros de ecoterapia estão filiados à associação ligada à atividade. O projeto de lei foi aprovado em turno único, vai passar pela votação da redação final e depois segue para a sanção do governador.